Segue com mais ofertas no Vale do Aço, em Patinga, eu falo da Extra Mais Automóveis. É isso mesmo, Wallace? Então vamos lá, primeira oferta que eu tenho, primeiro carro, olha lá, o Cadete. Isso, esse Cadete é um Cadete GL 95 completo também, gente, 1.8 a álcool. Esse carro eu vou fazer ele hoje por 8.500 reais. Isso é F-250. Essa F-250, 2001, a tabela dela aqui na dia é 47 mil reais, eu vou vender ela por 42 mil reais. Blazer Executiva 2001, 2.8, 4x4, carro top, que a tabela é 45 mil reais, vou queimá-la hoje por 42.800 reais. Esse é o Honda Civic, né, ele é 2006 automático, a tabela dele é 45 mil, desculpa, é 35 mil, vou fazer ela por 33,5. Agora preste bem atenção nessa oferta, olha só essa máquina, uma F-250. Essa F-250, ela é modelo tropical, 2001, 6 cilindros, um carro, tem que ver pra crer, querendo, certo? Bonita. Isso, eu vou botar esse carro pra queimar, eu acho que a tabela dela, gente, é 67 mil reais, vou colocar por 50 mil reais. Esse Honda, ele é 2006, 1.0, com vidro de trava elétrica, vou fazer ele por 16.500 reais, querendo. Siena 99, completíssimo, de tudo, 8 válvulas, vou colocar esse carro hoje por 13.700 reais, querendo. Gol 2002, ele é o Special, carro super conservado também, vou colocar ele hoje por 13.300 reais, querendo. 3, 8, 2, 1, 47, 26 e o 8, 6, 7, 5, 18, 4, 6, 24 horas ligado. E segue de mais ofertas pra vocês, aqui, olha, no Trevão, em Patinga. Hélio, como é que vai, meu camarada? Beleza, cara? Beleza, meu amigo. 100%? 100%. Vamos ver se você continua bom de preço igual a semana passada, tá valendo? Com certeza. Fala no microfone aí pra mim. Vamos detonar? Vamos. Primeiro carro que nós temos, olha, começar lá na ponta, o Fiat T. E por cor branca, ano 95, por 6.300 reais, promoção. 6.300, é, vamos fazer uma brincadeira, 6.000 do dinheiro, vai embora? Vai também. 6.000 do dinheiro esse carro vai embora hoje, olha, 6.095. E é barato, é o 95, a marca dela é 9.000 reais. Tem um golzinho, ano 98, 4 portas, vidro elétrico, trava, carro novinho, vendo por 11.500 reais. 11.500 reais pra queimar 11 no dinheiro e vai embora? Não, esse é 11.500, né? Não vai, não, 11.500, esse não vai, não. S10, então, vamos lá. S10, executivo, ano 2004, faço ela por 52.000 reais, compratinha, preos novos, compratinha. É diesel, né? É diesel, executivo, 4 por 4. 50 e? E 2.000 reais. 52.000 reais, e esse, essa Palio Candy aqui, meu? Palio Candy, LX 1.8, vendo por 26.500 reais. 26.500 reais, agora vamos nos baratinhos, olha lá, gol. Aquele golzinho, vendo por 5.500 reais, ano 90. Esse gol é um 2001 com direção hidráulica, roda de liga leve, vendo ele por 14.500 reais. 14.500, bom preço, cara. Não, o preço tá na promoção mesmo. 14.500, eu gostei desse carro. Depois já tem o Scott branco. O Scott é ano 89, vendo ele por 4.000 reais. Aquele é um gol GTS, ano 92, promoção do dia. Segunda-feira, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá o cascar, viu? 7.500 reais. Pega o telefone agora, liga pra falar com o Helio, é operadora 31031-8891-3333. Ok, esse é o seu celular, né? Celular, agora o da loja é 3826-8587. É isso aí, Helio. Obrigadão você, TV Car Negócio pra gente, é coisa séria. Próximas ofertas. E tem mais ofertas pra vocês aqui na Dantas, cara. Eu e o Adriano. Chega mais, Adriano, beleza, cara? Exato, Kelly. Vamos lá pras ofertas de hoje. Primeiro carro que eu tenho aqui, olha, é Gol 2009. Olha que bonito. Gol, geração 4 2009. Esse carro é completo, menos direção hidráulica. Esse carro tá saindo hoje a 23.900 reais. Polo Hatch aí, 2003-2003, pode fazer sucesso, né, Kelly? Completinho esse carro, ponto 6. Esse carro dá pra fazer nele 23.900. O Fit Uno Kitway 2009-2010, 4 portas preto. Esse carro tá saindo por apenas 23.000 reais. Gol 2005-2005, 8 válvulas, com limpador de embaçador traseiro, 4 portas preto. Esse carro tá saindo por 18.000 reais. Pala Economy 2009-2010, 4 portas prata, com limpador de embaçador traseiro. Esse carro tá por apenas 24.900 reais. Polo LX 2009, esse carro é 1.4, completo, mais airbag duplo e computador de bordo. Esse carro eu tô na promoção nele aqui, dando IPVA, documentação toda paga pro cliente. É mesmo? Isso. Olha só. Fiat Uno. Isso, Fiat Uno, celebration, completasso, 2008-2008, 4 portas. Esse carro tá saindo por 22.900 reais. É fácil pra você obter informações e fazer negócio aqui. É mais fácil ainda, porque aceita o seu carro na troca, tem financiamento, tem tudo, não é isso, meu? Faz tudo também, lembrando que a gente compra carro, pega na troca, faz tudo. Então o que você faz? Pega o telefone, vem aqui pra cá e fala aqui com o Adriano. Operadora, 33? 3, 2, 7, 5, 5, 9, 9, 8. Ou pelo celular. Isso, 9, 9, 8, 7, 5, 2, 8, 2. Eu ia pensar que tinha feito caracteres aqui na sua camisa, ó. Mas já veio com o número. Obrigado, você, Adriano. Obrigado. Ótima tarde. Vamos lá, próximas ofertas. E segue com mais ofertas pra vocês aqui na Aliança Automóvel, hein? Chega mais, chega mais. E aí, Marcelo, tá joia, meu? Eu tô ótimo. 100%? Boa noite pra todos. Boa noite. Vamos lá pras ofertas. Tá feliz hoje, hein, meu? É importante. Primeiro carro é um Palio, olha só. Eu tenho um Palio 2010, 2010, com freio ABS, airbag. Quem usa um carro pra viagem, vem buscar esse carro por apenas 29.900 reais. 29.900, isso aqui atrás de mim tem o que, é um Gol? Eu tenho um Gol geração 3, 2002, 2002, completo, por apenas 19.000 reais. Tenho um Gol vermelho geração 4, conquiste-trend completo, por apenas 29.000 reais. Tenho um Gol geração 5, preto, completo também, conquiste-trend. Vem buscar esse carro por apenas 33.900 reais. Corsa Classic, um carro pra mulher, um carro especial, espetacular esse carro. Esse carro tem uma cor bonita, um perfil excelente, todo completo, roda de liga, direção, vidro eletro, por apenas 19.000 reais. Tenho um Fox, um carro do modelo novo, um carro 2010, 2010, pouco rodado, 1.6, completo. Vem buscar esse carro por apenas 39.900 reais. Muito bem, e pra finalizar, um Palio. Um Palio, Atractive, 1.4, um carro completo, por apenas 41.000 reais. Esses e outros carros você vai encontrar com certeza aqui na Aliança Automóveis. Ligue pra cá agora e obtei informações, operadora 33. 3, 2, 7, 5, 10, 0, 0. E tem o celular que fala com você, né? 8, 8, 23, 38, 96. Obrigado a você, Marcelo, uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? TV Car Negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. E segue com mais ofertas pra vocês, na Via Brasil Veículos Xanubia. Tudo jóia? Jóia, 100%. Bom de ver. Bom de ver também. E bom ver vocês também. É, tá vendo? Porque a gente tá com oferta. Quando vê com a Oi assim, porque tem coisa, né? Tem, tem promoção. E quer ver só a promoção? Começar no Classic, é isso? Novo Classic, pronta entrega. Nós temos aqui na cor preta e na cor prata, ou na cor que você desejar, a partir de 29.900 reais. Siena. 2010, único dono, ele é completo por 33.900. Fiesta. Exatamente. Único dono também. 2008, motor 1.6 completo, por 30.900 reais. 30.900. Gol G5. 2010, também único dono, completíssimo, motor 1.0, 33.900. Corsa Sedan. Corsa Sedan, motor 1.4 completo, 2009, por 32.900 reais. Ford Ka. 2009 é um novo Ka, com trava elétrica e alarme, por 24.500 reais. 24.500 reais. Isso, ele dá financiamento total, tá gente? Gol G4. 2007, dá financiamento total também, por 22.900 reais. Olha só, esses e outros carros, você encontra aqui na Via Brasil Veículos, liga para obter informações e fale com essa moça aqui, que é a Nubia, operadora 33. 3212-7161. Ou o celular. 8818-7087. Ou o e-mail. Que faça bons negócios. Ou o e-mail. Nubia.sm. Arroba.hotmail.com. S de sapo e M de maria. Ocult. Para de fazer hora. Fazer o quê, né? Obrigado você, Nubia. Eu que agradeço. É um ótimo, tá? De bons negócios. TVK, negócio pra gente. É coisa séria. É isso aí. É o fim do programa aqui. Volto com vocês amanhã, trazendo mais ofertas. Sempre trazendo mais ofertas. Obrigado você pela audiência, pelo carinho, por estar com a gente. E lembre-se do nosso site, o www.programatvk.com.br. Esse é o site que faz o maior sucesso no Brasil e no mundo, tá certo? Os vídeos todos da nossa programação estão contidos dentro desse site. Obrigado a você. Que Deus esteja sempre do seu lado, do seu lar, da sua casa, abençoando, prosperando. A você e a toda a sua família. Beijo bem gostoso e bem carinhoso. E até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado.